Então vamos entrar em mais detalhes da MFSK, que é a M-área, o chaveamento da frequência. E como nós dissemos antes, a ortogonalidade aparece em mais de um contexto, então bora tentar usar esse exemplo para deixar claro isso. Primeira coisa, na MFSK, para que sejam ortogonais, a gente vai escolher uma separação em frequência entre elas, de metade do período de sinalização. Quer dizer, que seria a taxa de sinalização, porque 1 dividido por 3 seria a taxa de sinalização, esse é o período de sinalização. A taxa de sinalização dividido por 2. Então, por exemplo, se a taxa de sinalização é 1.200 baldes, então a gente separaria as frequências por 600 Hz. Então poderia uma escolha ser, por exemplo, 800 e 1.400 Hz. Então isso para garantir que elas sejam ortogonais quando a gente fizer o cálculo usando já as formas de onda. Mas, como vocês sabem, é comum fazer esse mapeamento de forma de onda em pontos de um espaço vetorial e chamar então de constelação. E isso daqui é um exemplo. Eu estou colocando os três eixos aqui, o primeiro significando a primeira função base, esse outro eixo representando a segunda, opa, desculpa, aqui é a terceira, não é isso? E aqui na vertical seria a segunda função base. Então, notem que aqui seriam cossenos com essas frequências que a gente vai respeitar essa separação entre elas. E aí a gente pode ver a ortogonalidade aqui no espaço de vetores aqui da constelação. Então todos eles formando aqui 90 graus perpendiculares entre si. Mas após a multiplicação desses símbolos que seriam aqui representados, como o raiz aqui da energia do símbolo, certo? 0,0. Só para indicar que cada uma das minhas formas de onda modulada vai ter essa energia de símbolo. Então o que eu posso ver é que depois de eu multiplicar para gerar aqui a minha forma de onda que eu vou realmente enviar no canal, eu posso ter exatamente a chance de verificar a ortogonalidade dessa forma de onda S. Eu também posso verificar a ortogonalidade da minha função base, certo? Então é por isso que anteriormente eu havia dito que o termo ortogonal aparece em muitas situações, em muitos contextos, e isso precisa ser diferenciado. Mas novamente, quando a gente estiver agora nesse tratamento que nós vamos dar nos próximos slides falando de ortogonal, nós estamos falando dessa sinalização ortogonal composta por essa propriedade específica de haver um símbolo para cada função base. E aí se a gente desenhar esses símbolos no espaço da constelação, eles são vetores ortogonais entre si, se nós olharmos para as funções base, como aqui nesse exemplo, elas também são ortogonais entre si, e aí obviamente a multiplicação do símbolo pela função base também vai redundar em formas de onda que são ortogonais entre si.